Dona Elvira não gostou da notícia que as passagens de ônibus intermunicipais vão ficar mais caras. Isso porque ela utiliza esse serviço pelo menos duas vezes por mês. Vai ficando caro. Não dá pra viver. Quem vive na colônia não ganha nem pra comida. O aumento de 20,01% foi aprovado na última terça-feira pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos. Delegados no Rio Grande do Sul, a Ageres. De acordo com o gerente da Estação Rodoviária Intermunicipal de Erechim, o aumento acontece devido a um levantamento da instituição que mostra uma perda no valor da tarifa nos últimos nove anos. Além do aumento no preço de pneus, combustíveis, principalmente quando se fala na crise envolvendo o óleo diesel. As passagens a Ageres fez um levantamento das perdas das tarifas nos últimos nove anos e constataram que houve uma perda de em torno de 19%. A Ageres aprovou e está encaminhando para o DAIR. O DAIR vai determinar o início dessas novas tarifas. Inclusive o Sindicato das Rodoviárias vai solicitar o DAIR também para que esse valor seja parcelado. Em Erechim, cerca de 25 mil pessoas utilizam o transporte intermunicipal por mês. A expectativa é que o reajuste seja aplicado por partes até o fim do ano. O Departamento de Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAIR, deve divulgar as datas após as mudanças serem publicadas no Diário Oficial. De esse jeito a gente se obriga a comprar um cavalo de caroça para ir para a cidade, porque depende de ônibus.